Música Thaís, eu já falei mil vezes pra você parar de mexer nas minhas coisas Oi, bom dia pra você também E eu não mexi em nada, seu Não, não, né? Então as fotos do Insta que eu vi você com o meu vestido Não, também não vi, não Pera, como é que é? Postaram as fotos da festa do Thiago? Quem? Quando? Porque da surpresa, eu pensei que você já sabia É porque ninguém podia saber que eu fui naquela festa, entende? Ninguém Tá bom, mas por quê? Mira, eu prometo nunca mais mexer nas suas coisas Nunca Mas se você me fizer um favor? Depende, né? Mas vai, fala Tá, como era a sua roupa, seu vestido Se alguém perguntar, você pode falar que era você naquela foto? Ah, mas por quê? Porque não faz parte da cor Nossa, tá bom, só perguntei por perguntar Tchau, 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 tá bom, só perguntei por perguntar